No próximo sábado, dia 24, estaremos realizando a campanha da gripe no município e nós escolhemos para esse mês três pontos estratégicos. Será o supermercado Lobão 1, o Lobão 2 e o supermercado Real. Vai ser das 8 às 17 horas, horário ininterrupto, principalmente para dar oportunidade para aqueles clientes, pacientes que não podem ir em horário de trabalho. Às vezes aproveita o horário do almoço para estar indo aos mercados. Por que a gente está fazendo mais um dia D? Porque a nossa meta está muito baixa. Nós não conseguimos atingir ainda nem 60%, estamos com 57%. Não é só o município de Alto Garças, várias cidades do Brasil todo. Então a meta está baixa. A campanha da vacina começou dia 10 de abril, era para ser encerrada no dia 30 de maio e foi estendida até dia 30 de junho, para a gente ter uma maior oportunidade, possibilidade de estar pegando esse público. Estamos tendo casos exponenciais de síndromes respiratórias graves, covid e gripe, altas internações, principalmente de crianças, nas unidades hospitalares por pneumonia. Então a gente precisa estar abrangendo muito o público neste sábado, para a gente estar tentando diminuir essas síndromes respiratórias e consequentemente as internações. Importante a gente destacar que a vacina da gripe, ela já foi aberta para toda a população. Como que está o público-alvo? O público-alvo é a partir de seis meses de idade. Então neste sábado, acima de seis meses, podem estar procurando a gente nos três mercados da cidade que vai ter as doses disponíveis. Estamos com uma grande quantidade de doses, acredito que ninguém vai ficar sem vacinar. E documentação para vacinação? O que vai ser exigido? É bom levar sempre o cartãozinho do SUS e o cartão de vacina, né? Para a gente já estar lançando na sua caderneta da vacina que você está imunizado contra a gripe. O importante é correr atrás de proteção, né, Cláudia? O importante é correr atrás de proteção. Tanto é que já corremos atrás também das escolas municipais do município. Entrei em contato com a secretária de Educação, a Vânia, para a gente estar fazendo um levantamento das crianças, de todo o público das escolas. A gente pediu orientação, para eles orientarem os pais, para estar levando os xerox do cartão de vacina atualizado da criança. E depois a gente vai até as escolas, para a gente estar fazendo esse levantamento e ver se tem crianças do município que estão atrasadas com as vacinas. Não só da gripe, mas de todo o calendário vacinal. Tchau!